Deus presente, tu és presente sim Senhor, a tua palavra mesmo, o Senhor mesmo afirma isso em tua palavra. Mateus 28, versículo 20, a parte B, ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Tu estás conosco em todos os momentos, em todas as ocasiões, em todas as oportunidades, em todas as situações. E nós estamos aqui, ó Pai, crendo nesta mensagem que o Senhor relatou na tua palavra, e acreditando que a tua palavra também diz em Mateus 18, verso 20, porque aonde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. E o Senhor se faz presente aqui. Somos mais de dois nesse momento, ó Pai, a clamar, a rogar em teu nome, a pronunciar que neste nome há poder, neste nome existe autoridade. Foi no teu nome, Pai, que cegos abriram os olhos, mudos começaram a falar, surdos começaram a ouvir, paralíticos, aleijados começaram a se locomover. Foi pelo teu nome que mortos ressuscitaram. Foi no teu nome que milagres, prodígios e sinais foram realizados. E é no teu nome que nós clamamos neste momento, nesta madrugada, nesta ocasião, nesta oportunidade para apresentar as nossas vidas, para declarar a bênção, vitória, conquista, realização, realizações em nossas vidas. Pai, vem sobre cada pessoa. Aqueles que estão enfermos, vem curar. Aqueles que estão doentes, vem sarar. Aqueles que estão passando por situações difíceis, vem reverter. Tu és aquele que ainda faz. Tu és aquele que ainda realiza. E é na autoridade do nome de Jesus que nós declaramos e decretamos vitória, bênção, vitória, em nome de Jesus, pelos olhos da fé. Vitória e bênção, em nome de Jesus. Vitória e bênção, vitória, em nome de Jesus.